Ação penal contra jogador acusado na operação Penalidade Máxima é mantida pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado negou o pedido de habeas corpus do jogador Igor Aquino da Silva, conhecido como Igor Karius, para que fosse trancada a ação penal movida contra ele. O atleta foi acusado no âmbito da Operação Penalidade Máxima, que apurou o suposto esquema criminoso de manipulação de jogos de futebol para controlar o resultado de apostas esportivas. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o trancamento da ação penal e o pedido foi apresentado então ao STJ. No novo habeas corpus, a defesa alegou que a conduta atribuída ao jogador não seria crime, porque atletas só poderiam ser responsabilizados penalmente, com base na lei geral do esporte, por atos ou omissões que interferissem no resultado das partidas. Mas no caso, o suposto acerto entre o jogador e os corruptores teria apenas o objetivo de levá-lo a receber cartões amarelos, não afetando o placar dos jogos. Ao negar o pedido, o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Rei Júnior, explicou que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus só é possível quando se comprova alguma causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da existência do delito, a inépcia da denúncia ou a atipicidade da conduta, mas nenhuma delas foi demonstrada pela defesa.